Música Oi, meu nome é Renata Vasconcelos Sou artista plástica e estou estando aqui no Pascual, no Comissão Bento Eu comecei, no caso a desenhar, que eu primeiro comecei a desenhar com 8 anos de idade E comecei a pensar com 13 anos Mas eu tive uma professora por um ano, que se chamava Ingrid E eu tenho uma professora no colégio, que sempre me apoiou, que se chama Cissa No caso Simone, é o nome dela Mas eu só fiquei um ano, eu não treino, tipo, aprendi técnicas com professores Ou algo do tipo, eu sempre fui muito livre e sempre fiz tudo muito sozinha Sempre comigo mesma Então eu queria convidar vocês pra minha exposição Familiares, amigos e pessoas que queiram vir aqui ver minha arte Pro centro do Pascual Pra verem minha exposição Vai ficar até o dia 30 de agosto aqui no centro Pascual Pra vocês verem Música 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 Estamos aqui no centro cultural Pascual Cabanagem Inaugurando a exposição da Rana Pascossel Chamada Sentimentalismo É uma artista de 15 anos Promissora artista e está expondo aqui até o dia 30 de agosto. Então eu queria convidar a todos para vir conhecer esse trabalho muito interessante dessa nova artista que dispõe aqui no Itaú. Não deixe de vir. 30 de agosto, último dia. Muito obrigado. O Itaú O Itaú